Música Boa tarde a todos. Eu sou educador. Diante dessas palavras da Alessandra, eu digo pra vocês que eu sou educador. Antes de ser educador, eu sou farmacêutico. Paraense, nascido e criado em Belém, na cidade velha, daqueles que tomam tacacá todo domingo à tarde quando está bem sol. E o meu filho do meio já me acompanha comigo. Mas em 1998, eu decidi que eu queria ser profissional da área da saúde. Com 17 anos, eu falei, eu quero ser profissional da área da saúde. Fiz o vestibular na UFPA e passei em farmácia. E fiquei muito feliz, muito empolgado. E eu resolvi contar isso para uma pessoa que eu queria admiração. Que eu queria que me desse força. E essa pessoa disse que eu não conseguiria ter sucesso na vida sendo farmacêutico. E como eu sou meio do contra, eu resolvi assim. Eu acho que eu vou fazer diferente. Comecei a cursar a faculdade com toda empolgação. Duas semanas depois, greve. Greve dos professores. Falei, bom, não vou parar. Vou continuar, vou me envolver. E aí, vivendo a graduação em farmácia, eu buscava no farmacêutico ser um profissional da saúde. E aí eu descobri que o farmacêutico... Eu tinha um pouco de dificuldade de entender como o farmacêutico poderia ser profissional da saúde. Eu vi ele como um cientista. Que desenvolvia... Eu gostava muito de química, que desenvolvia medicamentos, que podia produzir medicamentos. Ou trabalhava nas análises clínicas, fazendo análises em equipamentos super avançados. Então, eu vi ele mais como um cientista. E na graduação, a gente vai num ritmo tão longo, tão grande, focado em conhecimento, que muitas vezes a gente não tem tempo para parar e pensar. É prova, seminário, trabalho, monografia. É uma coisa atrás da outra, a gente não para para pensar. Isso faz parte da nossa estrutura educacional. Até que, quando eu me formei, eu comecei a ter um pouquinho de tempo mais para parar e pensar sobre o que é ser um profissional da área da saúde. E aí eu comecei a fazer alguns links, algumas conexões de várias informações soltas que eu tinha já trabalhando, já no mercado de trabalho. Ainda não trabalhava com ensino, com docência. E aí eu comecei a conectar e comecei a ver a realidade que me cercava, a realidade da saúde no país, na Amazônia, em Belém. E aí, um dos dados que começou a saltar os meus olhos foi a questão do envelhecimento da população. O fenômeno que tinha acontecido na Europa há décadas estava começando a acontecer no Brasil. E aí, o salto de envelhecimento estava muito grande e a projeção do próprio IBGE para 2020 é que, do ano 2000 para 2020, os idosos no Brasil dobrem a população. As doenças crônicas também crescem consideravelmente com o avançar da idade. Se as pessoas envelhecem mais, ficam idosas, acabam vivendo por mais anos, também convivem com doenças crônicas, em sua maioria. Então, aos 20 anos de idade, 23% das pessoas têm doenças crônicas. Mas, aos 79 anos de idade, próximo aos 80 anos, quase 80% das pessoas têm alguma doença crônica. Chegando ao ponto que 31% dos brasileiros adultos, de uma maneira geral, relatam, afirmam ter algum tipo de doença crônica. E eu, como farmacêutico, tentando enxergar onde eu me encaixava nisso. Porque o avanço tecnológico, todas as áreas da área da saúde, medicina, nutrição, enfermagem, farmácia, avançando, tudo progredindo, e eu tentando me encontrar nesse contexto. Até que o Ministério da Saúde solta um estudo que me conecta muito mais à problemática que a gente vive na área da saúde. 82% dos pacientes que são polimedicados, que tomam vários medicamentos por dia, que essa é a realidade que a gente vive, de medicalização, os medicamentos são vistos como a salvação para algum problema. Qualquer problema que nós temos, existe um medicamento que vá resolver esse problema. Essa é a mentalidade que circula no inconsciente coletivo. 82% dessas pessoas têm algum problema que envolve ou a omissão de dose, ou a descontinuação indevida, frequência de horário, adesão ao tratamento, confusão, troca de medicamentos. Isso gera o descontrole da doença crônica, problemas relacionados a medicamentos. E aí veio um outro dado que também me fez cair sentado, que apenas um paciente crônico, durante um ano inteiro, ele passa apenas três horas de todo o ano dele em contato com algum profissional da área da saúde. Um paciente que tem uma, duas, três, hipertenso, diabético, renal crônico, em média, ele passa apenas três horas do ano dele em contato com um profissional da área da saúde. É um dado chocante. E aí eu pensei, tem algo errado, eu tenho que fazer a diferença. É possível fazer a diferença. Como eu posso fazer isso? Na minha profissão era difícil eu encontrar o caráter de profissional da área da saúde, porque o farmacêutico, em 98, não tinha o contato com o cuidado, tinha pouco contato com o paciente. Apesar de que no mundo inteiro isso já tinha mudado, Europa, Canadá, Estados Unidos, Austrália, o farmacêutico já era voltado para a área do cuidado, eu entendi que essa mudança no Brasil demorou, porque o envelhecimento da população demorou também. E aí eu disse, chegou a hora de voltar para o cuidado, a área do cuidado. Qual é a missão de qualquer profissional da área da saúde, gente? Cuidar de pessoas. Não interessa qual profissão ele siga, a missão dele é cuidar de pessoas. E aí, para cuidar de pessoas, nós precisamos desenvolver habilidades humanas. Não tem como. Eu vou lidar com outra pessoa, eu tenho que desenvolver as habilidades humanas. As máquinas estão desenvolvendo a área da robótica, a tecnologia, e vocês são da área da tecnologia, e sua maioria sabe que o desenvolvimento é muito grande. E logo, logo, cada vez mais as máquinas substituem os seres humanos. Mas nas habilidades humanas, isso é diferente. E a gente carece de desenvolvimento de habilidades humanas. Então chegou a hora de mudar. Esse é um relatório do Fórum Econômico Mundial, que destaca como projeção para 2020 o top 10 de habilidades humanas a serem desenvolvidas para qualquer profissão. E aí a gente pode destacar como um, o top 10, no top 10, a solução de problemas complexos. Profissionais da área da saúde são resolvedores de problemas. Todos. A missão dele é sentar e resolver problemas. É o dia a dia do profissional da área da saúde. Bem como o pensamento crítico, a criatividade, em momentos de crise, a criatividade se destaca mais ainda. Gestão de pessoas, a empatia com os outros. A empatia com os outros foca em uma habilidade humana importantíssima, que é a habilidade de comunicação. Saber se comunicar. Inteligência emocional, bom senso e tomada de decisão, orientação para os serviços, negociação e flexibilidade cognitiva. Como é possível fazer que um hipertenso, que tem diagnóstico médico, prescrição de medicamentos, fez exames laboratoriais, consiga aderir ao seu tratamento? Tem um dado que diz que um terço dos hipertensos, com diagnóstico e prescrição, não tomam seus medicamentos. E por conta disso, tem complicações, agravos, internações. Então, chegou a hora de desenvolver habilidades humanas. E nesse relatório do top 10, tem uma habilidade humana que precisa ser muito desenvolvida, principalmente na área da saúde, que é a solidariedade. A solidariedade é fundamental para qualquer profissional da área da saúde. Então, como é que a gente muda isso? Gente, colocando a mão na massa. Ninguém aprende a dirigir sem pegar num carro. Ninguém aprende a cozinhar sem colocar a mão nos ingredientes. E para cuidar de pessoas, é preciso lidar com pessoas, ter contato com pessoas. E foi aí que eu comecei a estudar, já como professor na área da educação. E aí, esse é o cone de aprendizagem de Dale, década de 80. E lá ele disse assim, que apenas 10% do que nós lemos, daqui a duas semanas, nós conseguimos guardar. Apenas 10% de tudo que a gente lê. Como é a formação da gente na graduação? Ler, ouvir, palestras. E aí, Dale diz o seguinte, que 90% do que a gente experiencia, do que a gente vive, seja com uma apresentação dramática, simulando um atendimento real ou fazendo a coisa real, é absorvido, fica no aprendizado. Isso chama-se de memória emotiva. Toda vez que a gente vive uma emoção durante o aprendizado, as nossas conexões sinápticas, elas consolidam aquela informação e ela fica registrada. Howard Gardner já falou também na psicopedagogia que não existe um tipo de inteligência. Existem inteligências múltiplas e a gente precisa desenvolver cada uma delas. Quem trabalha na área da saúde não pode apenas saber de inteligência lógico-matemática, dominar os conteúdos. Ele precisa ter habilidade de comunicação, desenvolver todos os tipos de inteligência, porque o foco maior dele é o paciente. E aí foi que surgiu a oportunidade de colocar em prática isso dentro de uma pós-graduação. E na graduação, utilizando uma metodologia ativa chamada de simulação realística. Existe um mito na área da saúde, gente, que os profissionais da área da saúde não podem errar. Desculpa decepcioná-los, mas os profissionais da área da saúde são seres humanos e erram. Erram muito mais do que se imagina. Muito mais do que nós conseguimos mensurar. Por conta disso, no momento do estudo, seja na graduação ou na pós-graduação, ele pode trabalhar com uma metodologia simulada onde os pacientes não são reais. Onde os pacientes são atores, treinados em um ambiente controlado. E que, se acontecer, deu errado, deu escolher uma conduta diferente da correta, eu posso aprender com aquele erro e não errar na vida real. Então, a metodologia ativa de simulação realística, ela envolve vários cenários, desde uma consulta simples de acompanhamento, situações de conflito, comportamentais, comportamentais, pacientes que dificuldaram de aceitação do problema de saúde, situações éticas, situações multiprofissionais, olha, uma simulação multiprofissional, diversos profissionais da área da saúde junto, treinando a possibilidade de aprender conjuntamente. Isso acontece de forma programada, controlada, filmada, que ela pode ser discutida posteriormente, o posicionamento de todos no contato com o paciente. Existem mais de 80 cenários elaborados e preparados para isso. Todos os atores envolvidos são treinados, alguns deles são, inclusive, os profissionais da área da saúde, o que faz com que a gente tenha um ambiente o máximo controlado possível, não deixando de lado o improviso, porque a vida real é cheia de improvisos. Após as simulações, os farmacêuticos e profissionais da área da saúde reavaliam a sua postura dentro do cenário, rediscutem, se observam, veem os seus erros, o que pode ser melhorado, isso é feito uma discussão em conjunta, os erros são discutidos, é bom falar de erro, gente. É bom falar de erro para não errar de novo. Quanto mais se fala de erro, é melhor. E aí, errando em um ambiente simulado, é muito melhor para não errar junto com o paciente. Isso desenvolve aquela habilidade que eu falei para vocês anteriormente, que é a solidariedade. Uma boa parte dos alunos de pós-graduação que já trabalham no dia a dia, já são profissionais, já estão no mercado, descobrem na pós-graduação que podem trabalhar solidariedade. Essas aqui são diversas ações motivadas pelos alunos da pós-graduação para atendimentos a comunidades carentes, atendimentos de rastreamento à saúde, de controle, de encaminhamento, inclusive, a outros profissionais, os mais diversos, e eles relatam experiências incríveis, como se, professor, eu estou trabalhando há 10 anos, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não fui solidário antes? Por que eu não doei o meu conhecimento antes? E eu fiquei tanto tempo parado no mercado. Aí eu deixo essa mensagem para vocês. Como um profissional da área da saúde pode pensar em cuidado se ele não consegue trabalhar as habilidades humanas? Mário Quintana disse que quem não compreende um olhar tampouco compreenderá uma longa explicação. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos